Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu acho que não como só eu, mas a maioria dos deputados aqui está recebendo dezenas de solicitações de empresários que eles estão tentando buscar esse empréstimo junto ao Fomento Paraná e está encontrando certa dificuldade, não está tendo resposta. Entendemos, né? Até hoje, acho que saiu no tribuna Paraná uma matéria sobre isso, de 20 mil pedidos, somente 2 mil foram atendidos. É claro, consequentemente, houve uma demanda muito grande e o efetivo da Fomento Paraná não aumentou na mesma proporcionalidade. É apenas uma crítica construtiva aqui ao líder do governo que leve ao responsável da Fomento Paraná que temos aí, sim, que pensar no aumento desse efetivo, como fez os bancos, para atender esse pessoal, ou que pelo menos no aplicativo ou na solicitação avise o empresário que provavelmente daqui 15 dias ou dá uma data, alguma coisa nesse sentido porque o empresário não fica no escuro, porque muitos nos procuraram que fica naquela questão está em análise, está em análise, mas nunca acaba a análise. Não é por falta de vontade do governo, que fica bem claro, o governo fez a parte dele, ele disponibilizou o dinheiro e está ali, só que o efetivo da Fomento Paraná é muito pouco para atender todo mundo. Então, temos que melhorar esse efetivo, né? Ou terceirizar uma contratação de pessoal para atender esses empresários, porque, em virtude disso, estão fechando, empresas estão fechando, que precisam desse recurso, desse empréstimo aí. Então, é uma crítica condutiva que eu levo ao líder do governo, se puder levar esse aí para frente, para que não deixe os nossos empresários na escura. E também, nos dias anteriores, tem uma questão que pede ali certidão negativa. Um dos documentos perde a certidão negativa do empresário. Eu digo que tem empresário que trabalha com turismo, que tem o seu veículo ali, que utiliza para a sua empresa, e deixou de pagar o IPVA. Ele já não consegue tirar essa certidão negativa. Daí, também já não consegue ter acesso a esses empréstimos, que seria possível o governo rever essa questão de certidão negativa e não cobrar isso desse momento. Porque, às vezes, o empresário estiver corretamente, certinho, talvez nem precise do dinheiro. Mas, se a pessoa já está indo para pegar o dinheiro, é para pagar a conta, quem já está atrasado e tudo mais. Mas, eu acredito na sensibilidade do líder do governo, na sensibilidade do governo aí, e olhar com bons olhos isso aí. Mais uma vez, parabéns a esse programa da Recupera Paraná. O Estado, acho que o Paraná foi pioneiro nessa questão de ajudar os empresários, mas nós temos que melhorar, né? Nós temos que ajudar esses empresários a terem acesso a esse dinheiro mais rápido. 30 segundos para concluir, deputado. Não, senhor presidente, é só isso. Muito obrigado. Espero que o líder do governo leve adiante a nossa fala aí, a nossa reivindicação. Muito obrigado.